Salve, salve rapaziada, como vocês estão? Mano, deixa eu falar pra vocês Primeiramente, boa tarde aí, muito obrigado a todos que assistem meu vídeo, meus vídeos E é o seguinte rapaziada, e eu Que perdi minha GoPro E eu fui achar esses dias, ela ficou mais de uma semana perdida Por isso que eu não tava gravando o vídeo Eu ia, soltei um vídeo aí pra quem viu eu falando Que eu havia perdido a GoPro Sacanagem, na verdade minha primeira Meu primeiro pensamento e julgamento foi que roubaram, por quê? Porque eu tinha deixado ela em cima da mesa de onde eu trabalho lá Onde eu edito vídeo E depois não achei mais E eu falei, ah, roubaram, né? Entrou aqui e alguém roubou Porém não me precipitei, não julguei ninguém Só, né? Falei, ah, agora eu tenho que comprar outra Mas enfim, consegui achar Achei a GoPro Tava no meio de um monte de bagunça Meu irmão achou lá pra mim E voltei a gravar o vídeo pra vocês, mano Estamos de volta Estamos de volta Para a felicidade e infelicidade de alguns Graças a Deus Cara, uma GoPro dessa Né? Eu fui pesquisar O preço 2300 2500 Depende Tava com a moto toda suja, rapaziada Tava só o barro Só o barro Vou deixar O vídeo dela aqui E que eu voltei de uma viagem Ela tava só o barro Eu deixei ela aqui agora Estacionada Né? No condomínio O cara que tava lavando o chão Lavou ela pra mim Jogou água pra mim Tirou o excesso de sujeira Eu não vi ele pra agradecer ainda Mas vou agradecer na hora que eu vi Top demais Evitou um pouco Vou passar ali na minha avó Almoçar E vou editar vídeo No caso, este vídeo Pra vocês Aí Cheguei Lá pra mim aí Minha mãe aí Aparece comigo, gente? Dá oi pro vídeo Oi Nossa, essa mulher perdeu